Oi, gente! Dá pra acreditar que o ano já tá acabando? Eu não sei como foi esse seu ano de 2022, se foi bom, se não foi, se você conseguiu realizar muitas das suas metas ou não, enfim. O que eu quero dizer pra você é que ainda dá tempo de salvar o seu ano. Por mais que ele já tenha sido bom, ainda dá pra fazer com que ele seja melhor ainda. E se você tá com aquela sensação de que o seu ano ficou perdido, de que você não conseguiu cumprir as suas metas, de que muitas coisas ruins aconteceram, de que não foi como você esperava, calma, respira, porque nesse vídeo eu vou te falar 12 coisas que você pode fazer agora, hoje, essa semana, enfim, agora mesmo, pra fazer com que o seu ano seja diferente, com que o seu ano seja melhor, pra você encerrar 2022 com chave de ouro. São 12 coisas um pouco inusitadas, coisas que talvez você nem pensaria em fazer, mas que no decorrer do vídeo você vai ver que faz sentido. E talvez vão ter algumas coisas aqui que você realmente pensou em fazer, mas tinha deixado de lado, e aí eu vou te dar esse empurrão. Então, se vocês gostam de vídeos assim, dando dicas, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. E esse é mais um episódio da nossa série Autoestima. Essa série que a gente trilhou nesse ano, né? A gente começou em 2020, seguimos em 2021, e nesse ano de 2022 seguimos firmes aqui, tivemos vários episódios. Eu fico muito feliz em ver como essa série tem gerado frutos na vida de vocês. Então me contem também aqui nos comentários o que a série Autoestima mudou na sua vida nesse ano de 2022. Primeira coisa, revisar as metas que você fez no começo do ano. Eu sei que talvez pode ser um pouco frustrante, talvez você nem queira estar revendo essas metas pra evitar aquela sensação de tipo assim, nossa, eu não consegui fazer nada, que eu queria ter feito. Mas, ainda assim, eu quero te convidar a fazer isso. Porque pode ser que tenha alguma coisa ou outra ali que você ainda consiga fazer nesse ano, sabe? Às vezes é uma coisa simples, uma coisa que você nem tava lembrando, mas que quando você bater o olho, você vai pensar Ah, eu ainda consigo fazer isso, sabe? Eu tenho um mês, um mês e pouco e eu vou fazer. Ou até mesmo você pode começar a fazer uma coisa, né? A minha irmã tava até comentando que ela começou uma dieta agora, né? Assim, talvez ela não vai ter até o final do ano o resultado que ela deseja, mas ela pelo menos começou, entende? Então é isso que eu quero dizer. Talvez tenha alguma meta aí que você não vai conseguir terminá-la ainda esse ano ou ver o resultado, mas se você simplesmente começa, já é um enorme passo. E talvez vai ter alguma meta que você realmente vai conseguir começar a terminar e você vai falar, caramba, né? Era só eu ter revisado isso daqui e não fiquei revisando ao longo do ano. Então, eu convido vocês a fazerem isso. Segunda coisa, dar um limpa no guarda-roupa. Essa dica é bem clichê, eu sei que muita gente faz isso no final do ano, mas algumas pessoas também nem param pra pensar, né? Então, qual que é a minha dica aqui? Que vocês façam essa limpa no guarda-roupa e vocês aproveitem, não simplesmente pra organizar, pra tirar a roupa que você não gosta, mas você pode aproveitar pra doar aquelas que você vê que ainda estão em bom estado, né? E que realmente podem ser passadas pra frente. Você também pode aproveitar pra já fazer uma lista de peças que você quer comprar pro ano que vem. Então, às vezes, você não tá se identificando com o seu estilo, não tá gostando de alguma coisa, não tá satisfeita. Você já vai olhando, já vai fazendo uma lista daquilo que você gostaria de adquirir em 2023. Então, vamos supor que você tá lá, né, vendo o seu guarda-roupa, fazendo limpa, e você percebe que você não tem nenhum vestido mais elegante, alguma peça pra você usar, talvez no final de semana, aquela peça coringa, um vestido preto básico, sei lá. E aí, você já anota, né? Sem falar que, em janeiro, muitas lojas estão de promoção, né? Depois que passa Natal, que começa o novo ano, muitas lojas fazem promoção, né? Pra poder renovar o estoque depois. Então, depois que passa aquela febre de Natal, de todo mundo querendo comprar presente, geralmente tem muita promoção. E aí, você pode aproveitar pra dar aquela garimpada e comprar, talvez, algumas coisas novas pro seu ano. Número 3. Tomar um café da tarde com as amigas num lugar legal. Esse é um tipo de coisa que eu gosto de fazer. Eu não faço sempre, assim, com muita frequência. Mas, vez ou outra, eu gosto de estar fazendo, sabe? Eu chamo as minhas amigas, ou elas chamam, e a gente vai pra alguma lanchonete, pra algum café, algum lugar, assim, legal, né? Pra gente fazer um lanche, simplesmente papear, conversar à toa, comer alguma coisinha gostosa, um bolo, uma torta, enfim. Parece algo simples, mas, gente, assim, é tão gostoso esse tipo de momento, é tão revigorante, né? Às vezes, a gente só precisa bater um papo ali, descontrair, respirar um ar puro, ver, né, talvez o céu, enfim. Então, às vezes, ter esses pequenos momentos são muito bons. E aí, você se organiza, né? Ah, vai ser no final de semana, vai ser no meio da semana, quando as minhas amigas podem, quando eu posso? Eu vou levar as crianças, eu vou deixar as crianças, sei lá, com a minha mãe, com a minha sogra? Se organiza, sabe? Aí, você se organiza, planeja ali essa pequena saída, e com certeza, quando você voltar, vai estar revigorada, né? Com certeza, vão render muitas boas risadas, histórias, e esses momentos são muito importantes. Quatro, fazer algo novo com o seu filho. Como assim, Ana? Às vezes, você tem um filho pequeno, assim como eu, e tem alguma coisa que ele nunca fez, por exemplo, nunca pulou no pula-pula, né? Nunca foi numa camelástica, nunca, sei lá, nunca tomou um banho de piscina, nunca, enfim, às vezes tem coisas que são novas pra eles, né? Pras crianças, às vezes, coisas simples, do tipo, sei lá, nunca foi numa chácara, nunca viu, talvez, sei lá, algum bicho diferente, enfim, tenta pensar em alguma coisa, assim, por mais simples que seja, e faça isso, né? Tenha esse momento. Por exemplo, às vezes, algum brinquedo diferente que o seu filho nunca brincou, né? Se você não tem costume de ler livros, compra um livrinho e faz esse momento de leitura, ou se ele nunca brincou, sei lá, de colorir, você compra um brinquedo de um lápis, de cera, sei lá, alguma coisa diferente. Se você não tem filho, se você ainda não é mãe, você pode fazer isso, talvez com seu sobrinho, afilhado, enfim, é muito gostoso ver uma criança fazendo algo novo pela primeira vez, sabe? Eu vivi essa experiência várias vezes durante esse ano, né? Porque várias vezes o Bielzinho foi fazendo coisas diferentes, né? Ah, começou a introdução alimentar, né? Comendo ali pela primeira vez, dando os primeiros passinhos, falando as primeiras palavras, dando a primeira risada, assim, de gargalhar mesmo. Foram vários momentos que ele viveu pela primeira vez, que a gente viveu assim com ele, né? E é muito gratificante. Então, uma forma de você viver um momento assim, antes de encerrar o seu ano, é você criar esse momento, né? Pensar em algo que talvez o seu filho, sobrinho, afiliado, nunca fez, né? Uma coisa simples que seja e viva esse momento com ele. 5. Aprender alguma nova habilidade simples. Eu sei que talvez não vai dar tempo, ou você não vai conseguir, sei lá, aprender a tocar violão, ou aprender uma nova língua, né? Até o ano acabar. Mas tem coisas que são muito simples e que você pode aprender desde já, né? Por exemplo, uma receita nova, um bolo diferente, uma sobremesa diferente, aí você já aproveita pra fazer essa sobremesa na ceia de Natal. Ou um penteado novo, uma maquiagem nova, sabe? São coisas que você pode colocar um vídeo ali pra se inspirar e tentar aprender. E aí você vai encerrar o ano com uma nova habilidade, por menor que seja. Isso é algo muito legal, né? Às vezes a gente planeja aprender várias coisas diferentes, fazer várias coisas e acaba não conseguindo. Mas lembrem-se da enorme soma dos muitos poucos. Então você aprende uma receita aqui, outra receita ali, um penteado ali, uma maquiagem ali e você vai adquirindo novas habilidades. Então pensem nisso, pensem aí em alguma coisa que vocês podem aprender. Como eu falei na primeira dica, talvez vocês podem também selecionar, né? Pensar em alguma habilidade pra vocês começarem a aprender agora. Por exemplo, ai Ana, a minha meta era ter aprendido a pintar aquarela, a pintar, sei lá, a óleo, a bordar nesse ano de 2022 e eu não consegui. Mas começa agora então, né? Começa pesquisando, comprando os materiais, poucas coisas, sabe? Vai se habituando, né? Vai se preparando. E aí você começa esse ano e ao longo do ano que vem você vai aprendendo e vai melhorando essa habilidade. Dica número 6, assistir um bom filme. Gente, essa dica é legal porque tem filmes que são tão bons que nos levam a refletir como foi o nosso ano, sabe? E eu até coloquei a sugestão de um filme específico que é o meu filme favorito da vida. Eu lembro que eu assisti ele, não lembro se foi no final de 2018 ou de 2019, ele tem muito essa coisa de fim de ano, né? Ele se passa numa noite de Natal, é o filme A Felicidade Não Se Compra. Eu sei que muitos de vocês assistiram de tanto eu falar desse filme, de tanto eu indicar. Realmente eu acho ele maravilhoso. Eu vou deixar aqui na descrição algumas plataformas que vocês podem encontrar. Eu acho que deve ter pra alugar aqui no YouTube, eu sei que tem na BP, tem na Lumine, então você pode ver, talvez você já até tenha assinatura de alguma dessas plataformas e já aproveita pra assistir, senão você assina ou aluga. Enfim, é realmente um filme muito, muito bom. Ele conta... Ai, eu não posso dar spoiler, né? Mas enfim, só resumindo. Ele fala muito sobre o sentido da vida. Assim, talvez você tenha pensado que esse seu ano não valeu a pena, que muitas coisas que você gostaria de ter feito você não conseguiu. Mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais otimista pra aquilo que a gente já fez também, sabe? Pra aquilo que foi bom. Então, nesse filme, o ator principal, ele chega num determinado momento que ele começa a enxergar a vida como se ele não tivesse existido, como se ele não tivesse nascido. E ele começa a se encontrar com várias pessoas e vai vendo como ficou a vida das pessoas sem a vida dele. No sentido de que a gente, às vezes, não tem noção do quanto a nossa própria vida toca a vida dos outros. Ele morava numa cidade pequena, né? E ali ele foi vendo o quanto as coisas boas que ele tinha feito durante a vida dele impactavam, né? E aí, quando ele viu que aquelas coisas não existiram, né? Porque ele não existiu, a vida de muitas pessoas também não foi tão boa, sabe? Muitas coisas ruins aconteceram pela falta das coisas boas que ele fez enquanto ele viveu. Então, aquilo fez ele abrir os olhos, né? Abrir os olhos e ver o quanto a vida dele era boa apesar de todos os problemas, de todos os sofrimentos, de todas as dificuldades, de todos os desafios cotidianos, né? Um filme que mostra muito a realidade cotidiana, assim, do dia a dia, do trabalho, da família. Sério, ai, é um filme maravilhoso, eu amo, é o meu filme favorito e, enfim, simplesmente assistam porque ele realmente é perfeito pra você assistir nessa época de final de ano. Sete, fazer um jantar especial. Aqui entra um jantar romântico com seu marido, você prepara tudo, faz uma receita bem gostosa, prepara aquele clima bem aconchegante. Vale também um jantar com amigos, né? Um jantar descontraído ou um jantar pra você chamar os seus pais, né? Você prepara uma receita bem gostosa, enfim. A dica aqui é você fazer um jantar especial, aprender alguma receita salgada ou uma sobremesa, enfim, alguma coisa diferente e preparar. Eu sempre falo com vocês a importância do serviço, o quanto servir aos outros eleva a nossa autoestima ou o quanto isso é importante pra nós, né? Porque faz parte da nossa essência, da nossa natureza. A gente veio pra servir e não pra ser servido. Então quando a gente exerce o serviço, quando a gente ama os outros através do serviço, a nossa vida vai ganhando mais sentido. Então você ainda pode fazer isso durante esse ano, né? Você pode fazer isso pras pessoas mais próximas, pras pessoas que você mais ama. Então prepara esse jantar bem especial e me conta depois. Oito, doar uma cesta de Natal pra uma família necessitada. Nessa época de final de ano, tem várias campanhas de Natal, né? Campanhas pra doar brinquedo, pra doar cesta de Natal, enfim. Então participa, né? De alguma dessas campanhas, provavelmente na sua igreja, na paróquia, tá tendo muito isso, né? Então procura ajudar, procura saber, né? Ou até mesmo se você não viu nenhuma campanha nesse sentido, faça você a sua parte, né? Talvez você conheça alguma família carente, alguma família necessitada ou talvez você saiba algum bairro, alguma região na sua cidade que é mais necessitada e você vai lá ajudar, né? Com cesta básica, com cesta de Natal mesmo, né? Com aqueles itens de Natal. Levar brinquedo pras crianças. Então aproveita esse final de ano pra fazer isso e não só no final do ano, né? Mas buscar fazer isso também ao longo de todo o ano que vem. 9. Fazer alguma mudança no visual. Gente, eu lembro que eu cortei o meu cabelo... Não. Foi no início do ano. Eu cortei o cabelo. Ah, eu cortei o cabelo bem no finalzinho de 2021. É, estava aqui lembrando agora. Eu encerrei o ano de 2021 com essa mudança. Acho que foi antes do ano novo. Foi depois do Natal e antes do ano novo eu fiz esse corte pra já, assim, pra encerrar o ano com tudo, sabe? Já fazendo uma mudança. Então quero desafiar vocês a fazerem o mesmo. Às vezes tem alguma mudança que vocês já estavam querendo fazer há bastante tempo. Seja cortar o cabelo, pintar ou fazer uma mudança temporária tipo, só fazer uma escova ali pra mudar o visual depois você lava o cabelo e volta, né? Um babyliss, enfim. Alguma mudança no visual, né? Pensa em alguma coisa que você quer fazer já há bastante tempo e tá enrolando, tá enrolando. Aproveita esse final de ano pra fazer, né? E já encerrar o ano com tudo. Dica número 10. Maratonar a série autoestima. Se você até agora não parou pra assistir todos os episódios que a gente já tem aqui na série aproveita esse fim de ano pra isso. Gente, de verdade, eu tenho certeza que se vocês assistirem os episódios a vida de vocês vai ter aquela virada de chave, sabe? Vai ter muita coisa que você vai ouvir que você vai pensar que você vai falar caramba, nossa, é isso que eu preciso mudar é isso que eu preciso fazer e aí você já começa o ano de 2023 com tudo. Então, aproveita, né? Vai aproveitando o final de semana o tempo livre ou enquanto você tá se arrumando lavando vasilha enfim, colocando aí os episódios dos vídeos da série autoestima pra tocar. eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, tá bom? Mandar mensagem pra uma pessoa que você sente saudade ou queria ter encontrado durante o ano mas deixou passar. Então, pensa aí, né? Às vezes tem uma amiga sua avó alguma tia enfim, alguma pessoa especial que você não teve tanto contato esse ano que você queria ter conversado mais que você queria ter ido visitar enfim que você simplesmente foi deixando passar. Então, aproveita, né? Pra fazer isso. Às vezes a gente pensa ah, não, o ano já acabou né? Não consegui e tal mas peraí, né? Às vezes vai ser algo que vai levar 5 minutos 10 minutos 1 horinha coisa rápida, né? E vai talvez mudar o seu dia mudar o dia daquela pessoa então faça, né? Pensa aí e faça na verdade não fique pensando muito, né? Talvez você já saiba aquela pessoa que você quer conversar que você precisa conversar então já faça isso, né? Logo. 12 A última coisa faça uma retrospectiva do ano do seu ano e lembre-se de tudo que você é grata. Como eu falei eu não sei como foi o seu ano pode ser que tenha sido maravilhoso pode ser que tenha sido o melhor ano da sua vida pode ser que tenha sido o pior, né? Que tenha acontecido muita coisa que você não gostaria é aquela frase, né? As atitudes são mais importantes do que os fatos os acontecimentos mudam de cor e de consistência de acordo com as atitudes que assumimos perante eles então agora é a hora de você tomar uma atitude diferente diante de tudo que você viveu é você aprender a agradecer por aquilo que foi bom mesmo que tenham sido poucas coisas e ser grata também pelo que talvez não foi tão bom assim que foi ruim que foi difícil mas que faz parte, né? faz parte do nosso crescimento do nosso amadurecimento pra que a gente fique mais forte pra que a gente aprenda de fato, né? certas coisas então faça essa retrospectiva, né? olhe pra trás desde janeiro até agora e pensa em tudo que passou tudo que te aconteceu e que de uma forma ou de outra te fizeram ser quem você é hoje e que podem te fazer ser uma pessoa melhor, né? às vezes ainda não te fizeram ser uma pessoa melhor talvez esses acontecimentos ainda estão ali, né? de forma negativa de forma pessimista mas tenta olhar pra eles de uma forma mais positiva, né? de uma forma que você consiga tirar aprendizados pro ano que vem pra fazer diferente pra ter mais esperança pra você ganhar uma força mesmo e falar não, então agora eu vou fazer minha parte, né? eu vou assumir uma atitude diferente diante de tudo que for acontecendo e sério faça esse esforço de lembrar as coisas boas a nossa memória, gente ela é muito injusta a gente lembra muito as coisas ruins e se esquece muito fácil das coisas boas então eu tenho certeza que por mais difícil que tenha sido o seu ano ainda assim tem coisas boas então faça esse esforço, né? não deixa a sua memória ser injusta e lembre-se também desses momentos bons agradeça, né? deixa o sorriso virar à tona quando você lembrar desses momentos eu tenho certeza que fazer essa retrospectiva vai fazer com que o seu ano encerre de uma forma ainda melhor me contem aqui nos comentários qual dessas 12 coisas vocês vão fazer vocês já fizeram vocês já estão fazendo qual vocês ainda nem tinham parado pra pensar mas que enquanto eu fui falando vocês pensaram não, realmente eu vou fazer me contem tudo aqui nos comentários e como eu falei me contem também como a série autoestima mudou a vida de vocês nesse ano de 2022 e o que vocês esperam pra 2023 até tava falando no meu Instagram 2023 vai ser um ano maravilhoso no clube da autoestima aqui na série nos nossos conteúdos no geral e eu quero vocês ainda mais perto tá bom? um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau